E outro que eu já passei por isso Eu baixei o eu pra quem não vou te falar Aconteceu isso exatamente no momento em que o país inteiro tá numa situação difícil O Brasil, cara, tá indo pro buraco Calma, ué O Brasil escureu o réu dele Mas eles acabaram Esse PT fez uma miséria aí, rapaz Colocaram ela lá, né? De novo Gente, se é pra mudar ou pra melhor ou pra pior Meia lua, meia lua Muda Se não deu certo, tira o cara Vai lá meia lua, vai lá meia lua Vai fazer uma meia boca aí Mas felizmente O nosso país anda O povo do nosso país Manda a troca de pouca coisa Tetão bonito que essa vaca tem, menino? Tem, ela tem o tetão E ela tem uma tetinha do lado ali, né? Tem Mentirosa, né? Essa aí é? Essa é mentirosa É, rapaz, ela tem tipo uma verruguinha ali, né? É que tem duas aí, ó É Duas Mas o tetão bonito, né? Ela tem Ela tem Agora, o problema é que a cultura do brasileiro é este famoso jeitinho brasileiro Tudo que ele vai fazer, se ele tiver um jeitinho de pagar mais barato É, ué Por exemplo, lá em São Paulo é um horror de roubo de moto e carro Não, não é por quê? Porque tem quem vai lá e compra sem nota fiscal a peça do papo que ele faz a moto dele Aí ele alimenta o mercado Uai, é isso Se ninguém comprar todo o que comprar só na casa do papo com nota fiscal É Não vai acabar a roubo de moto É, ué Não vai Porque ele vai roubar pra quê? Não tem pra ter renda mesmo Exatamente Mas só que o brasileiro é o seguinte Prefere lá no ferro velho Comprar aquelas roupas daquelas peças, entendeu? É igual lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos O senhor já morou lá, né? Já É A gente ia naquele ferro velho lá Lá não é ferro velho, lá é aquelas É tipo as indústrias, né? Exatamente Então, é Lá se comprava a peça Mas lá quase ninguém usa isso Porque ninguém quer ficar movendo com o carro Porque o negócio é carro novo Exatamente Então, é Roda de carro lá Quantas rodas de carro novas que eu vi jogadas lá Tinha, ó Tá lá E ninguém empanhava Ninguém Esse, esse, esse Esse esfriador que tem que ser o carro com os vinhos Oi? Esse esfriador seu Esse meu é quinhentos vinhos Quinhentos vinhos Quinhentos vinhos Quinhentos vinhos Quinhentos vinhos E ele é espaço aqui de quanto em quanto tempo? Espaço de dois em dois dias Tchau Tchau